MULA TRICONA DO SURYA MULA TRICONA DO SURYA MULA TRICONA DO SURYA Namastê! Muito bem! Hoje estamos falando sobre o Mula Tricona do Surya certo? O Mula Tricona do Surya quem é? É Sinharashi os 10 graus iniciais a gente já aqui hoje está em que sessão? 16 do nosso relógio do karma e o objetivo daqui é vocês lembrarem para todos sempre a grande vida do Surya aí antes que vocês perguntem mas a gente vai fazer dos outros? vai fazer dos outros, calma então a ideia é que anota aí por favor o Surya estabelece uma relação de um com Sinharashi o Surya estabelece uma relação de 5 com Danurash 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 Sagitário Sideral e Surya estabelece uma relação de 9 com Meisharash Aris Sideral ok? então o que que isso significa? significa que o Panjama Habuta que o elemento fundamental de Surya é Agni ou Tejas dependendo do contexto que você vai chamar certo? então nesse lugar o que que significa? a ação e o Dharma são os aspectos centrais na vida do Surya ok? tudo que existe existe única e exclusivamente com uma função fazer com que haja ação e Dharma ok? só que como que isso acontece? acontece a partir do lugar de eu sou ok? então o ponto central na existência do Surya onde tudo vai ser erguido é eu sou Dharma eu sou ação eu sou Kishatria eu sou proteção ok? qual vai ser o o filho o que que vai sair a progenia do Surya a progenia do Surya vai ser Danurashi ok? como que esse Surya ele vai procurar fazer com que quando ele passou pela terra atenção para o entendimento da palavra é filho ok? filho é aquilo que quando você passa por um lugar você deixa aquilo ok? então Surya enquanto um agente nessa nesse plano kármico ele procura deixar espaço para que deixar espaço para que as pessoas tenham a possibilidade de olhar para uma dimensão maior olhar para o divino ok? então a partir da existência do Surya esse Putra essa descendência é permitido ok? qual é a ascendência do Surya? qual é o processo fundamental de onde a existência do Surya pode existir? Meshia que é o lugar de exaltação dele ok? então a partir do Mula Tricona do Surya Mesh é a casa nove que é a casa dentro do Jyotchi aqui tem questões mas vai lá é a casa do progenitor certo? quem é o progenitor de Surya? Brahma quem é o progenitor de Surya? Deus o criador ok? e o que que Surya tem em relação ao criador? ele exalta o criador eu só existo porque o criador me criou ok? então a exaltação de Surya na casa nove nesse sentido em relação a Mula Tricona dele é aquele que é o criador de algo eu exalto ok? aquele que é a ponta da lança aquele que lidera um processo de criação aquele que tem a coragem de iniciar um processo de criação pra mim deve ser exaltado eu devo louvar essa pessoa eu devo achar ela o máximo ok? então aqui nós temos três rachas fundamentais do Mula Tricona de Surya Simra Dhano e Mesh respectivamente como as funções um, cinco e nove em termos de Bhava em termos de como que a pessoa se relaciona com a vida vamos colocar assim dessa forma ok? esses rachas eles são governados por Surya Guru e Kudja certo? Sol Júpiter e Marte Kármicos pra evitar a noção de que são os mesmos dos gregos agora vamos pra um outro Tricona o Tricona quatro oito doze por que que a gente está fazendo isso? porque a gente quer ter a relação de natural de amizade inimizade do Surya ok? então qual é o que entra disso? o que entra disso é a casa quatro por isso que a gente vai começar com a quatro depois vai pra oito e pra doze então a quatro de Sinha é do ponto de vista dos Rashes Vrushika que é o Vrushika que é o escorpião sideral ok? então pro Surya o que que é família? família é um lugar perigoso família é um lugar relativamente venenoso família é um lugar que pode te trair o teu ambiente de um rei você sempre tem que tomar muito cuidado quem serve a tua água ok? porque você ser envenenado por intrigas palacianas dentro de uma vida de um rei é um perigo que você sempre deve manter um olho meio que afiado ok? então a natureza de um líder é ser traído dentro de casa então um Martin Luther King tem que saber não, era o Marco X que o segurança dele disse pra ele onde é que ele tava um Jesus um Judas e assim sucessivamente um César um Brutus um líder sempre vai ter um risco de ser traído pelo aquele que ele confia pelo aquele que ele de alguma forma talvez amasse ok? então essas pessoas que são líderes elas naturalmente elas se tornam pessoas um pouco antipáticas do ponto de vista social no sentido de que pra eles é um perigo amar de uma forma muito aperta e sem reservas porque tem muito poder em jogo e o poder escreve com F certo? não no Masati Yoga mas vai lá no mundo que a gente vive é sempre importante manter um certo grau de desconfiança com a família porque dentro da família pode haver traição ok? é sempre importante irmão filho pai esposa rainha pessoa que serve a água ver ali nunca confiar de olho fechado naquela situação a relação de oito do Surya ali é governado por Kudia né a relação de oito do Surya é Mina Minarashi peixe sideral o que que significa? a relação de oito é uma relação onde pode haver problemas podem haver digamos assim grandes transformações certo? e como é que o Surya estabelece essa relação relação de peixes? ou seja quando ele sai pra ficar na natureza quando ele sai pra ir no templo isso pode fazer com que ele perca a vontade de ficar sendo rei isso pode ser problemático quando o Surya está lá digamos na selva nos 12, 13 anos ele fala não quero mais voltar essa vida lá no reino é muito chata eu prefiro ficar aqui pra mim ficar aqui é mais válido do que eu voltar a ser rei então existe uma capacidade de solução do dever eu não quero mais ser rei eu vou pra floresta ser Buda sabe? esse tipo de coisa são grandes processos de transformação que um rei deve sempre tomar cuidado enquanto manter rei não se sujeitar a esse processo de solução ele precisa de bons Júpiter de bons gurus falando pra ele você enquanto rei ainda tem esse papel só depois de você deixar de ser rei que você pode de fato e fazer isso segura a onda aí que é quando o Buda lá o guru dele fala você ainda é jovem demais você ainda não se casou você ainda não viveu o prazer da carne pra poder entender o que que é Moksha primeiro você precisa se casar ok? e qual é a relação de doze do Surya? a relação de doze do Surya vai ser Karka que é câncer sideral certo? então o que que significa a relação de doze? a relação de dissolução afastamento etc e tal o que que significa o signo de Karka o recheio da ideia de que a família é a coisa mais importante que o lugar onde você nasceu é o mais importante não por conta do território que você tem que proteger mas por conta das pessoas que moram ali certo? então o líder ele deve aprender de alguma forma a botar as relações pessoais familiares deles em segundo plano em relação à nação ele deve aprender a sacrificar a família dele para que a nação possa ser protegida porque se ele botar a família dele em primeiro lugar e não a nação ele não vai estar sendo um governante que é digno de governar todo mundo o interesse familiar ele não deve se sobrepor a digamos assim a justiça nacional vamos colocar dessa forma e isso se você for ver o quatro a relação de quatro natural dele é de desconfiança a relação de doze é uma relação da relação de quatro natural dele o que faz com que ele seja uma pessoa pouco capaz enquanto está presidente de cuidar da família a família sempre é sacrificada durante a presidência por conta desse tipo de relação porque a relação do rei é chamado a sacrificar a relação natural de câncer e ter de tomar cuidado com a relação de bava da quarta casa que fica com vrushika então muito vai embora nessa história e só para fechar por enquanto aqui ficou então das relações naturais kudya na quatro com vrushika e guru na oito com mina e chandra lua com carcaná doze e aí vamos fechar esse quadrinho azul com a casa número dois que vai ser cânia certo então cânia vai representar os valores de suria a casa dois o que que deve ser valorado deve ser valorado um trabalho obediente que seja voltado a produção do que o reino precisa como subsistência e não como usufruto as pessoas precisam ter o que comer as pessoas precisam ter o que se cobrir e as pessoas não podem ficar doentes as pessoas elas tem que estar minimamente vivas e sobrevivendo e não exatamente curtindo a vida elas precisam estar com o posto de saúde funcionando com a escola básica funcionando com os serviços que a gente chama de essenciais funcionando isso um governante jamais deve abrir mão ele sempre deve fazer com que essas necessidades fundamentais esgotamento sistema de drenagem coisa de proteger contra escorregamento de deslizamento de encosta todas essas coisas são governadas por cânia então um governante sempre precisa proteger a nação fazendo com que haja esses elementos básicos sendo fornecidos então até aqui o Surya ele tem uma relação natural muito tranquila com Chandra Guru Kudya e vai ser meio com com Buda ressaltando que a relação dele com Meshya com Kudya é uma relação que é uma relação mais forte do que as outras porque a exaltação natural de Sinha está em Meshya na casa 9 etc ok então quando você tem uma conjunção de Kudya com Surya e Enes não tão combustos é uma conjunção assim extremamente potente agora a gente vai para os outros 3, 6 7, 10 e 11 mas isso a gente vai depois das perguntas Tchau 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 Tchau